Olhando parece mais fácil, né? Fazendo menos é assim... Se ela realmente tem um ponto de parada, eu posso terminar com segurança. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael da Silva, historiador. E olha só que visual legal que eu tenho aqui atrás de mim. Essa é a cidade de Praia Grande. Mas hoje eu não vou falar dela. Na verdade, eu vou falar de um curso de escalada que eu fiz na semana passada no Morro do Maluf, no Guarujá, com o instrutor Anderson Lima e com a equipe Pé de Barro, mais uma vez, orientando aí nas aventuras. Pra saber se está compatível com a minha habilidade. E eu tenho que saber se ela realmente tem um ponto de parada onde eu posso terminar com segurança. Piadas, ou seja, nós vamos escalar vários lances. Portanto, pode chegar um determinado momento em que eu estou no alto e precisa fazer a segurança do companheiro. Pri, dá o skate aí por favor. Certo? Foi minha primeira escalada em rocha. Foi bem legal, foi bem divertido. Muita adrenalina e aquele friozinho na barriga, né? Mas aproveitando que eu estou falando de escalada, de rocha, de geografia, de geologia, brincadeira. Vocês saberiam me dizer a diferença entre alpinismo, montanismo, escalada esportiva e até mesmo rapel? Então, assim como eu fiz um curso para introdução nesses esportes, eu vou dar algumas informações bem básicas assim, pelo menos para a gente conseguir diferenciar o que é uma coisa e outra. Então, é que aqui ela é mais uma aderência. Porém, se fosse por exemplo aqui, que é uma parede reta, o certo seria eu ficar embaixo dele com as mãos para cima, fazendo meio que uma segue de corpo. Não que eu vá segurar o peso dele, mas se de repente ele cair eu vou só tentar proteger a cabeça dele para não bater em alguma pedra, não bater no chão. Aí a gente fica, quando estiver mais perto, a gente fica sempre mais próximo do corpo. A escalada esportiva, vamos começar por ela, a escalada esportiva foi o que aconteceu lá no Morro do Maluf, que é uma escalada geralmente em vias menores. Ela pode ser feita em rochas, ela pode ser feita em paredões, ela pode ser feita até mesmo em ginásio, onde a principal ideia é exercitar o corpo, tentar movimentos, se desafiar para fazer a subida da parede, da escalada. Olhando parece mais fácil, né? ... ... ... Não, não, não. O que é isso? 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 O que é isso?